A salvação é gratuita, pois não há nada que possamos fazer para merecê-la. Essas obras jamais serão boas o suficiente para nos salvar. No entanto, a salvação pode nos custar muito, pode custar tudo. Como harmonizar, não ter custo e por muitas vezes parecer tão cara? Fé e graça, duas condições ou direções que precisam ser muito bem entendidas para que possamos viver um evangelho de verdade. Oremos. Deus amado, nos encontramos aqui para mais uma vez ouvir a Tua voz. Mediante a tudo aquilo, Senhor, que vivemos e aprendemos, sempre nos sentimos perdidos pela infinidade do Teu amor, da Tua sabedoria e por coisas que não entendemos, mas nos colocamos aqui com o coração aberto e com a mente buscando, Senhor, continuamente a Tua vontade, o Teu amor e os Teus desejos para que verdadeiramente possamos, Senhor, entender o que Tu queres de nós e assim sermos os servos fiéis que tanto mereces. Gratidão por mais esse momento. Nos permite enxergar essa luz maravilhosa que vem dos céus quando abrimos a Tua palavra. Pedimos isso e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Como nós ouvimos na introdução, fé e graça são duas coisas que ainda travam a mente de muita gente. Vamos tentar clarear um pouco essa visão que ainda é muito parca diante da grandeza que é a fé e da beleza que é a graça. A fé, biblicamente, encontramos dizendo que ela é a certeza, a convicção de fatos que não se veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Um dos maiores erros do ser humano ou do cristão é querer sentir a fé. A maioria das vezes, os sentimentos que nos posicionam e nos colocam para que venhamos a achar que a fé está dentro desse jogo de sentir e é por isso que a fé parece oscilante, parece que um dia está em alta e outro dia está embaixo, parece que a gente tem muita fé em um período e outro período a gente não tem fé em nada. Isso tira a regularidade e o dom de Deus. que é a fé. A fé não se limita a um sentimento porque os sentimentos, eles oscilam de bom para ruim, de bem para mal, de tudo para coisa nenhuma. E se nós colocarmos a fé nesse sentido, nesse prisma, a fé fica banalizada, ela restringe-se a choro em uma pregação ou a um momento em que as coisas acontecem que o nosso coração vibra ou se fecha e nós estamos colocando algo divino em algo que a Bíblia pede para que a gente se previna contra. Quando ele diz que enganoso é o coração do homem. Porque na Bíblia o centro das emoções é o coração. Porque ele expressa o sentimento nas pulsações. Na realidade ele é apenas um órgão oco que nos avisa a intensidade da nossa circulação. e atribuir emoções ou sentimentos ao coração é voltar à primitividade quando nós não entendemos como o cérebro funciona. No momento em que eu entendo o que é fé, eu preciso usar a racionalidade. Porque as emoções são naturais. Elas vão vir quer queiramos ou não. Mas a fé, não. A convicção e a certeza daquilo que nós não podemos ver não está ligado a uma subjetividade ou a uma possibilidade. Está ligado a uma razão pura. Porque tudo que eu sei de Deus é verdade e se processa em verdades. O que eu não sei ainda, eu aceito por fé porque todo contexto me aponta para uma realidade, para uma verdade. E agora eu não tenho como duvidar. Porque até agora, em toda a história, em todo o processo de vidas e de vida, nós podemos enxergar o que a fé genuína e verdadeira fez. E quando analisamos a história bíblica do passado até agora e olhamos para o futuro e o que a Bíblia diz, não exige esforço em crer que tudo isso é verdade. Então a fé genuína, ela não exige esforços grandiosos, ela exige conhecimentos e aprofundamentos. A convicção e a certeza de que Deus é Deus, de que Ele é o Criador, mantenedor. Enquanto isso não estiver profundamente enraizado em nossos corações, nós vamos ter uma fé oscilante e vacilante. Quando as pessoas às vezes dizem, mas Edlândia, eu me ajoelho e eu não sinto nada e eu oro sem sentir nada e o meu coração se alegra quando alguém diz aquilo. Esse é o momento de mais fé que pode alguém sentir. Ou seja, mesmo não sentindo nada, ele está de joelhos, ele está orando. É algo além das suas condições normais. Quando as coisas parecem boas, quando o nosso coração vibra com o que está acontecendo ao nosso redor, quando tudo nos é apontado e os sentimentos afloram. Isso a gente sente no teatro, para quem já foi ao teatro. Isso a gente sente no cinema. Tem gente que sente assistindo novela. Então as emoções afloram por muito pouco. Já a fé não. A fé não precisa disso. Ela só precisa de uma certeza, desde uma convicção que através da luz da palavra se infiltra e se enraiza na nossa mente como aquele motorista habilidoso que não pensa mais para dirigir. Como aquela dona de casa que já tem todas as fórmulas básicas e faz ali em questão de minutos o que alguém mal preparado não consegue fazer em muito tempo. O que o músico rapidamente tira dos seus instrumentos de forma milagrosa e miraculosa de que um desenhista com uma rapidez tremenda e com um jeito simples pinta belas artes. É assim que aflora a fé no coração. Sem esforço, sem dor, sem sofrimento e sem motivações externas. Músicas, palavras, símbolos. A fé é natural porque ela é dom de Deus e nós não precisamos senti-la. Nós precisamos de vê-la. Aceitando integralmente aquilo que a gente tem aprendido pela palavra. Hoje em isolamento, às vezes sem condição de nem ir para a igreja, a fé não tem como se perder porque a fé não está na igreja. Se você sabe que a igreja é você, se eu sei que a igreja sou eu, nesse momento, o prédio que está fechado, ele não nos representa. Cristo foi muito claro quando ele disse que derrubaria aquele prédio e em três dias levantaria de novo. Porque o prédio não tem significado se não tiver pessoas para fazer uma adoração genuína e verdadeira para um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que ama incondicionalmente. Entender esses princípios nos traz a condição de viver uma fé sem dores, sem pressão, sem medo, sem... Uma fé porque ela é natural. Sabe? É aquela fé que vem com o sopro natural de Deus na medida em que todos os dias eu converso com Ele nas orações. e eu me escuto na Bíblia. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, qual é o nosso grande problema hoje com a fé? É justamente não conhecer a Deus. Colocar a Deus distante demais e não entender que Ele já andou entre nós, que Ele já esteve aqui e que todos os dias eu posso ouvir Ele falar claramente comigo através da sua palavra, através da Bíblia, estudando, analisando, com muita oração e buscando o Espírito Santo. Simples assim. Um dia? Dois dias? Não. Todos os dias, a vida toda. Porque, como eu falei no início, o motorista que dirige bem, ele dirige muito para dirigir bem. um instrumentista, em média, um dos melhores instrumentistas do mundo, treinam, em média, no mínimo, oito horas por dia. E a cozinheira? E o pintor? Todos eles passaram por processos, estudos, aprofundamento e automatizaram. E a fé, ela se torna automática. Porque na hora em que as coisas acontecem, a primeira coisa que vem à nossa mente é aquilo que a gente mais cultivou, é aquilo que a gente mais trabalhou, é aquilo que a gente mais exercitou. No momento das provas, quem estuda com profundidade, quem estuda de forma coerente, de forma inteligente, fica tranquilo. Não se apavora, não se assusta. Lê, responde com tranquilidade. Não é diferente, meus amados e minhas amadas, quando não temos a ligação integral com Deus pela sua palavra. Aí precisamos de símbolos, os artifícios, igreja, disso, daquilo. Não descarto nada disso, a igreja, os símbolos. Mas nós não vivemos por isso. Nós vivemos por uma fé em Cristo, que disse que um dia nós não teríamos mais nada para nos segurar. Sobraria o amor, a fé e a esperança. Essas três coisinhas. E a única das três que ressaltaria e nos manteria firmes seria o amor, que é um tema para um outro momento e não dá para falar de amor em 20 minutos. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que quer ter fé precisa aproximar-se dele e acreditar que ele existe, existência. Está ligado às nossas faculdades mentais, sobre convicção e certeza, aquilo que você toca, aquilo que você sente. E Deus pode ser tocado, Deus pode ser sentido. A sua palavra é viva, uma espada de dois gumes que corta a medula, que atinge a alma, que toca vidas, que transforma vidas. Então, meus amados, para que possamos entender como lidar com isso é fácil, como viver com isso nem tanto, porque agora falando e ouvindo nossos corações vão se enchendo de algumas coisas. Na hora da realidade a gente está cheio de milímetros, porque não fomos genuínos quando dissemos assim seja. Amém. Falta isso na nossa mente e no nosso coração. não é do dia para a noite, mas são exercícios que precisam ser vividos antes e depois das orações, antes e depois dos cultos, porque só cresce em graça e em fé quem exercita a graça e a fé. Mateus 10, 30 e 9. Quem achar sua vida perde-la a mear e quem perder a sua vida por amor de mim acha-la a. esse preço é alto para nós que amamos a vida, para nós que queremos preservá-la a todo custo, de qualquer jeito. Então dizer que é barato, que é uma graça, que é fácil, foge as realidades que Deus pede da gente. A gratuidade e a graça ela não se dá porque é barata, porque é simples, porque é fácil. Ela se dá porque alguém pagou um preço muito, muito elevado, morte, e morte de cruz. Então dizer que a graça é de graça é só uma forma de dizer que eu não tenho como pagar por algo tão grandioso, por algo tão absurdamente impensável, mas ela não é de graça. Pai eterno doou o seu filho, o seu filho, doou a sua vida, o Santo Espírito ainda hoje amarga sofrimentos e dores em um mundo onde ele anda em meio a demônios, milhares e milhares que nos rodeiam. E o Santo Espírito, meus amados, trava batalhas tremendas com o inimigo das nossas almas e pior ainda, conosco, querendo nos convencer, querendo nos ajudar, querendo nos tirar da lama em que nos encontramos. não é fácil. O sofrimento de Cristo foi tremendo, mas o que o Santo Espírito passa em nosso mundo também não é diferente. Ele veio aqui para nos consolar e é mediante esse consolo que o Santo Espírito deve travar lutas tremendas, porque por muitas vezes nós não queremos, nós queremos desabafar, nós queremos reagir, nós queremos fazer do nosso jeito, viver das nossas formas e maneiras. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Aqui. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-lhe. porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá-lhe-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida a salvará. Com o que nós somos e com o que nós queremos nos preservar, até de unhas encravadas, até de pequenos trofeções, às vezes olham torto para a gente e a gente já fica todo melindroso. qualquer palavrinha que diz é motivo de balbúrdia, de problema, de confusão, de tristeza, de amargura, de angústia. Basta alguém discordar de uma ou duas palavras que nós falamos e a vida já perde o sentido. A gente já fica magoado. Agora olha o que Jesus diz aqui para a gente. Por amor a mim, você perderá a sua própria vida. Isso é um preço alto, é um preço muito alto. Principalmente para quem ainda não teve um encontro real com Cristo para saber o valor de servê-lo, o quanto é bom ser amado e amado. Então não dá para a gente colocar a nossa vida ainda em uma situação como essa quando o olhar do nosso irmão nos fere, quando a palavra do nosso irmão nos magoa, quando o que nos cerca ainda nos desespera. Esses são os exercícios que nós precisamos fazer dia após dia, hora após hora para entendermos como é que a fé funciona de verdade e como essa graça que não é barata tem um custo para o Senhor Deus e tem um custo para nós, tem um custo para nós que o custo é liberte-se de quem você é, livre-se de quem nós somos para que Cristo possa habitar em nossos corações e vale a pena essa graça e vale a pena perder essa vidinha miserável que a gente se agarra com tanto amor, com tanto amor que esquecemos o quanto vale a pena abrir mão dela por um céu maravilhoso. Amados, aqui em Romanos, capítulo 12 e o verso 2 esclarece isso que eu estou dizendo para vocês e não sede conformados com este mundo mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento algumas traduções dizem pela renovação da vossa mente ou do teu conhecimento agora sim poderemos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus entendendo que realmente a graça é de graça diante do tamanho do amor que Deus tem colocado para conosco pelo nosso tamanho pela nossa insignificância e pela grandeza dele torna-se incompreensível o amor que ele tem por nós e é por isso que o que ele nos oferece é de graça porque as nossas vidas não valem nada morrer por Cristo é lucro mas morrer todo mundo morre os animais morrem todo ser vivo morre e a morte é um processo quase que natural para uma humanidade caída mas quando você abre mão da sua vida por alguém que já morreu por você e ainda hoje está te buscando realmente é de graça não tem preço exige nossas faculdades mentais buscando viver uma vida muito mais por um propósito do que por meras necessidades cotidianas que nos faz nos apaixonar por esse mundo caído decaído depravado e em mil as piores pragas que a gente possa imaginar então o nosso amor por Cristo vai abrir os nossos olhos vai abrir o nosso coração e a nossa mente e vai ficar tão claro para mim e para você quanto vale a pena nos entregar a esse amor que Deus nos abençoe que a luz e a direção do Senhor de todo o universo esteja em nossa vida para que possamos entender a sua vontade viver um modelo de fé real em Cristo e uma graça que não tem preço porque todos os preços já foram pagos e nada em nós vale a pena para que Deus queira como valor para o que Ele tem nos oferecido que Deus nos abençoe que tenhamos um dia na sua graça no seu amor na sua beleza